De acordo com dados do IBGE, o desemprego em Rondônia aumentou 11,4% em 2020, afetando 92 mil pessoas. Isso tem influenciado diretamente a qualidade de vida das famílias, que muitas vezes não tem nem o que comer. Infelizmente, essa é a realidade da família que iremos mostrar hoje. Nossa equipe veio aqui no bairro Lagoa Azul e hoje vamos conhecer a história da família da Viviane, que nessa época de pandemia também está sobrevivendo de doações. Viviane? Meu nome é Viviane Araújo, tenho 19 anos, moro no Lagoa Azul e eu vim contar um pouco sobre a minha história, o que eu passo no meu dia a dia, que por causa desse coronavírus ficou totalmente difícil para todo mundo, não só para mim. Aí nós estamos indo, porque esse coronavírus está difícil para todo mundo e não está dando, aí todo mundo procura emprego e não tem, está difícil para todo mundo. Na casa humilde em que vive com o filho e o marido, Viviane mostra o pouco de alimento que ainda tem no armário e na geladeira. O esposo, desempregado, se vira como pode, fazendo bicos para não deixar faltar nada para a família. Nesse momento tão difícil, a luta pela sobrevivência cresceu ainda mais durante a pandemia. O problema não tem sido apenas combater o vírus mortal, mas também a fome e o desemprego. Outra dificuldade que Viviane enfrenta é o cuidado a quem mais precisa ter com seu filho, que nasceu com o lábio leporino. E devido à pandemia, não foi possível realizar as cirurgias necessárias do pequeno. Aí tem essa oportunidade que a Cufa está dando para a gente, de estar recebendo doações quando a gente precisa. Aí eu, 19 anos, é um pouco difícil de arrumar serviço. Ainda mais por causa do meu filho também, que tem um pouco de dificuldade de comer, muitas coisas assim, né? Porque ele tem lábio leporino, aí fica difícil dele comer. Calma aí. Aí fica difícil, né? Porque ele precisava da cirurgia. Aí como veio essa doença, aí fica difícil, porque ele passou só por uma. Aí ele precisava das outras. Aí como parou, aí ele só tá com a primeira, né? Que ele nasceu com o lábio leporino e fissura palatina. Aí também era difícil, porque ele tinha que estar pagando o Uber, ele lá do hospital de vaso pra cá, todo dia, praticamente, pra ele passar pelas consultas, né? Aí que ficava mais difícil. Aí, a nossa vida tá indo assim. Então, graças a Deus que sempre tem oportunidade pra nós, né? Aí a gente tá vivendo. Mas enquanto não passa, ela e a família sobrevivem de doações. A solidariedade das pessoas tem transformado de forma positiva os dias de muitas outras que passam pela mesma dificuldade. E você, o que tem feito para amenizar a dor do seu próximo? Este é o momento de refletir e agir. Ajude a quem precisa. Faça também sua doação com um quilo de alimento ou cesta básica. Vamos juntos abraçar esta causa linda. O local de arrecadação é na sede da TV Meridional Band, Rua da Alegria, Bairro Floresta, número 4494. Você também pode fazer doação em dinheiro através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Para manusear é muito simples. Basta posicionar a câmera do seu celular que irá direcionar para a página de doações. Tem gente que não doa por conta, que não acredita que a curva vem até nós. Mas nós recebemos realmente essa cesta básica. Que vocês abracem esse trabalho, porque é muito importante. Porque tem muita família que precisa. Tchau, tchau.